Música Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! No vídeo de hoje eu vim trazer uma receitinha caseira de peeling capilar que é o seguinte, gente Esse peeling, ele consiste basicamente em uma esfoliação do nosso couro cabeludo Para que as células mortas saiam, porque quando a gente esfolia tanto a pele quanto o couro cabeludo As células mortas que estão grudadas, elas saem e aí o cabelo fica mais limpinho, né? Fica respirando, digamos mais assim, o couro cabeludo respira mais e circula sangue O sangue circula muito melhor E aí gente, isso é ótimo para quê? Para crescimento capilar Porque seu couro cabeludo vai estar desobstruído, limpinho, circulando bastante sangue Então é maravilhoso E assim, tem produtinhos que prometem isso, tem produtinhos que você compra São máscaras, são xampus para fazer esse peeling capilar Porém, é muito mais em conta você fazer em casa, né? Inclusive, uma inscrita aqui do canal, ela indicou um xampu esfoliante da Lola Eu estou para comprar esse xampu Mas no momento, dinheiro, temos? Não, não temos Estamos sem dinheiro, então vamos fazer com o que temos em casa mesmo Inclusive, gente, isso não é uma publi, tá? Podia ser? Podia, mas não é Decidi separar algumas coisinhas Colocá-la na minha lojinha do Enjoei E aí eu vou deixar aqui no box de informações para vocês O link da minha lojinha do Enjoei tem bastante coisa Tem roupa, sapato, DVD, livro, acessório A lojinha é Desapegos de Capitu Mas aí voltando, gente Como eu disse, né? Dinheiro, precisamos, mas não temos Então essa receita é caseira, baratinha E aí eu acho que vai atender ao bolso de todo mundo E isso é muito interessante Então bora começar a receita? E aí com o cabelo sujo que você vai começar a fazer esse nosso peeling capilar Para que o peeling seja eficiente Para que eu consiga tirar as pelinhas mortas que estiverem no meu couro cabeludo O couro cabeludo tem que estar macio, molinho Para isso eu tenho que umedecer toda a extensão do meu couro cabeludo E aí como que eu vou umedecer? Tem vários jeitos de você umedecer Você pode umedecer usando um tônico capilar Você pode umedecer até usando um sprayzinho de água Só que para tratar melhor o cabelo Eu escolhi umedecer usando um óleo E o óleo é o azeite de oliva Colho um bom azeite de oliva Para não correr o risco de ser aqueles azeites que tem óleo É... óleo de soja misturado Que aí não vai ser bom para o seu cabelo, né amiga? Vou pegar o azeite Vou colocar num potinho Ai, vou ter que misturar os óculos Olha que bonita Bota o óculos, gente, para esconder que eu estou sem maquiagem Agora todo mundo já sabe do meu segredo Tá? Vai botando aos poucos Que aí se sobrar, você não desperdiça, né? Então aqui ó Botei um tantinho assim Para começar E aí o procedimento vai ser o seguinte Eu vou molhar as pontas dos meus dedos E vou massagear Todo meu couro cabeludo com esse óleo Você massageia fazendo movimentos circulares Que aí já é bom para a circulação do cabelo Já ajuda o cabelo a crescer melhor A crescer mais forte E aí seu tantinho de azeite Ou pode ser óleo de coco Ou algum outro óleo vegetal Que você tiver aí Ou algum óleo próprio para passar no cabelo Qualquer óleo Deixa eu ver Coco Semente de uva Amêndoas Se forem próprios para passar no cabelo Qualquer óleo, né? Mas o de oliva eu acho que é o mais barato O azeite de oliva é o que sai mais em conta Então é o que estamos usando E aí você vai massageando Até você ver que está toda A superfície do seu couro cabeludo Está molhadinha Está com óleo Ou com o tônico Ou se você não tiver nada disso em casa Não tem problema Você usa um sprayzinho com água mesmo Aí você vai massageando Massageando E quando a gente terminar de massagear Nós vamos deixar 30 minutos Esse óleo, esse tônico Essa aguinha no couro cabeludo Para ir amolecendo A pelinha do couro cabeludo Com uma toquinha Então eu vou terminar de aplicar aqui E volto quando eu vou colocar a minha toquinha Tá bom? Então gente, voltei Bem garota Bem bonita Bem cebosa E é o seguinte Você passa só no couro cabeludo Tudo bem que vai escorrer Para o cabelinho que está bem colado A raiz e tal Mas você não precisa passar nas pontas Não precisa passar no comprimento E esse pili capilar É focado no couro cabeludo Então por isso mesmo Que eu vou pegar uma toquinha Essa aqui é ótima Que ela é descartável Então se você faz caca Depois você joga fora E aí eu vou botar Eu vou botar essa toquinha Só aqui no couro cabeludo Para dar uma abafada Deixar com a toquinha assim Por 30 minutos Para amolecer As pelinhas do meu couro cabeludo E eu já volto Tá bom, gente? Olha lá, gente Fiquei os 30 minutinhos Com o azeite de oliva Abafadinho aqui Com a toca Agora eu vou tirar a toca E vou preparar a misturinha do peeling A misturinha esfoliante Que é o seguinte Uma quantidade razoável De açúcar cristal Que é esse bem granuloso Sabe? Não serve o mascavo Nem o de confeiteiro Porque ele tem que ter esses granuluzinhos Para esfoliar Esse aqui tem mais ou menos Duas colheres de sopa Cheias, tá? Que é o que eu achei Que é o suficiente Para toda a extensão Do meu couro cabeludo E eu tenho um cabeção Então aqui tá o açúcar Tá vendo? E eu vou misturar Com esse açúcar Um shampoo Qualquer shampoo Shampoo da sua preferência Eu tô usando esse daqui Porque é o shampoo De monovinhar Com gelatina Que eu vou deixar Aqui nos cards De informações Que eu já ensinei Para vocês Como que eu faço Então eu vou colocar Aqui o shampoo Esse shampoo é bem grossinho Esse shampoo é bem grossinho Por causa da gelatina Tá vendo? Vou colocando Você vai gastar Mais shampoo Do que você normalmente Gastaria Lavando seu cabelo Tá? Eu acho que eu pus A açúcar até demais Mas não tem problema não Eu acho que não vai sobrar Tanto assim Então eu já pus A quantidade exata Vai ficar assim Tá vendo? Uma pasta Pasta Uma pasta bem consistente Vou pegar essa pastinha aqui E vou massagear Por todo o meu couro cabeludo Então eu vou pegar aqui Na minha mão Vou passar a pastinha No couro cabeludo Esfoliando Tá? É provável que você Faça uma sujeirinha Um cheiro bom Que deixe cair uns Uns açuquinhos No chão Então assim Se prepare Faça isso Antes de limpar Seu chão Aí você vai aplicando E essa receita aqui Gente Essa etapa da receita A gente não vai deixar agir Tá? A gente vai ser só o tempo Que a gente aplica Enquanto a gente faz a massagem Tá? A gente vai aplicando Fazendo massagem Com movimentos circulares E logo em seguida A gente já vai enxaguar Porque isso aqui é shampoo Shampoo A gente não deixa agir no cabelo Né? Então eu vou passar isso aqui Porque eu estou com muitas dificuldades Para falar e passar Com essa lombrequeira Na minha mão E quando eu tiver passado Em toda a cor cabeluda Eu volto aqui Para mostrar para vocês Tá bom? Então gente Voltei bem maravilhosa Assim Terminei de aplicar Fiquei massageando Espalhando Em torno de 10 minutinhos E aí Dica Eu comecei espalhando A mistura do jeito Em que ela estava Só que eu senti Um pouquinho de dificuldade Para massagear E conseguir até uma espuminha Então o que eu fiz? Eu misturei Uma colherzinha de sopa De água Na minha mistura Mexi tudo E aí eu fui aplicando E foi muito mais fácil De distribuir Pela extensão Do couro cabeludo Então minha dica Você coloca mais ou menos Duas colheres de sopa De açúcar Dá em torno De uma colher de sopa De shampoo E uma colher de sopa De água Mistura Aplica por toda a extensão Do cabelo Massageando Depois disso gente É só vocês enxaguarem O cabelo Se for o caso Hidratar Condicionar Até a mão da gente Fica bem Macia Porque esfolia A nossa mão Então assim É um tratamento Dois em um Depois disso É só você enxaguar Essa misturinha Do seu cabelo Você vai dando uma Massageada Para a espuma Limpar o resto dos fios E condicionar Ou hidratar Hidratar Condicionar Enfim O que você geralmente faz Depois de aplicar O seu shampoo E é isso Vocês já vão sentir Que o cabelo Vai estar mais soltinho Da raiz Vai estar com menos Se você tiver Se você tiver caspa Eu acho que as vezes Deve tirar um pouquinho Vai estar com menos Oleosidade Então esse peeling capilar É maravilhoso Eu vou encerrar assim Porque depois disso É literalmente Enxaguar e condicionar O cabelo Então não tem mais O que eu possa mostrar Para vocês Então a gente termina Bonita Assim Né Porque Aqui a gente Termina bonita Assim mesmo E é isso Gente Dê um like Nesse vídeo Se vocês gostaram Isso me ajuda Muito Que aí o YouTube Vê que vocês gostaram Do meu conteúdo Avisa Sempre que eu postar Novos vídeos Se inscreva Aqui no meu canal Aqui nesse canal Eu falo muito Sobre beleza Cabelo Dicas caseiras Crescimento capilar Vocês vão gostar Bastante Embaixo Se você já fez Esse peeling O que você achou Se você já fez Alguma receitinha melhor E acha que é bacana Eu testar E por hoje é só Gente Muito obrigada Por terem assistido Vídeo até aqui Beijo Com gostinho De meninas gerais Pra vocês E tchau